Neste vídeo contaremos a lenda urbana, a procissão das almas, espero que gostem. Bem vindos ao nosso canal, contato sobrenatural. Conta a lenda, que uma pequena cidade do interior do Brasil, vivia uma senhora, que morava sozinha, e ela tinha o costume, de passar boa parte de seu tempo, olhando pela janela, o movimento da rua. Um belo dia, no entardecer, ela viu uma procissão, passando em frente a sua casa, e nesta procissão, existiam várias pessoas caminhando, com roupas brancas e velas nas mãos. A senhora, ficou só olhando, curiosa com aquilo, porque, ela não sabia, de nenhum enterro que haveria naquele dia. Ela estava, justamente pensando isso, quando uma pessoa, que vestiu uma camisola, parou em frente a sua janela, e entregou a ela, uma vela, pedindo, para que a senhora, guardasse essa vela, pois ela iria voltar, no outro dia, para buscá-la. Sem desconfiar de nada, a senhora fez o que o estranho lhe pediu, e foi dormir. Porém, no dia seguinte, ao acordar, viu, que no lugar da vela, estava apenas, o osso de uma pessoa adulta, e um osso de uma criança. Espero que tenham gostado, de mais essa lenda urbana. Não deixe de se inscrever, e receber nossos últimos vídeos. Um muito obrigado, e fiquem com Deus.